Se vira aí, né, amigão? Ô, filha, você tá com o meu tablet? Você foi preso, né? Eu tenho um B aqui agora só. Eu tinha um B aqui agora só. Eu tinha um B aqui agora só. Você quer comprar? Você me passou os 5 mil? Nossa. Caralho. Ninguém ouviu nada. Era esse pirra-fofo. Ai, vai se fuder, velho. Mano, na moral mesmo, cara. Mano. Na moral mesmo, velho. Mãe, você é espirra-fofo. Não, na moral mesmo. Na moral mesmo, cara. Depois deu que sou fofa? Ué, não tem mais fosco, não? Cara, já falei. Meu espirro parece dois pitbulls se atracando na porrada, velho. Que mané espirro fofo aqui, velho. Não, esse não. Dois pitbulls. Pitbulls fazem assim? Você tá querendo ficar sem celular pro resto da sua vida? Não, mamãe. Ah, tá. Eu achei que fosse. Cara, mas isso é uma mãe ou... Que isso, pô?